O recital de trios de violões e guitarras terá início às 19h30 no auditório do Instituto Cultural. A apresentação dos alunos do Instituto. Abordando o repertório com a concepção de música de câmara, tanto para os violões quanto para as guitarras, que é um tipo de música executado em ambientes menores, em ambientes fechados. Então tem uma certa sutileza no desenho melódico, na condição das vozes, dos instrumentos, música instrumental também. Esta edição conta com a presença da Orquestra de Violões do Programa Arte Cidadã de Chapecó, formada por 16 violonistas. Sintam-se todos e todas convidados e convidadas para vir ao nosso recital. A entrada é gratuita, ele vai ser realizado aqui no nosso auditório da música. Ele tem uma capacidade para 70 pessoas, mas a gente pode ampliar um pouco mais se for necessário. E o que a gente está esperando é que o nosso auditório transborde de pessoas.